Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é, então, a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que, quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos num mundo religioso. E, no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e, às vezes, até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica, do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido, então, por um anjo da morte. Mas, naquelas casas que tivessem uma marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular, em hebraico, é peçar, daí vem Páscoa. A Páscoa, então, é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas, que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. Então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então, a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com três anos com seus discípulos. cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro, que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer. Convive com eles, diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles e, no momento final dos três anos, reúne os doze e diz assim para eles, vocês vão me perder. Eu estou, agora, me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. e vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas, eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas, o que eu posso prometer? que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês se sentirem em falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão, a matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos, a mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente dele. Portanto, é um amor que liberta. Então, ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas, infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa.